Você pode desejar tudo o que quiser, mas se não estiver disposta a trabalhar por esses desejos, nunca os verá. Desejos sem trabalho tornam-se sem valor. Não deseje melhores resultados. Trabalhe para melhores resultados. Não deseje menos problemas. Trabalhe até que seus problemas desapareçam. Não deseje que você seja mais forte. Trabalhe até que seja mais forte. Fale e persista até que você seja mais forte. Persevere até que você seja mais forte. Não há mais desculpas. É hora da responsabilidade, prestação de contas. Pergunte-se a si mesma. O que posso fazer melhor? Onde posso dar mais? Onde posso planejar melhor? Posso aprender mais? Onde posso melhorar? É hora de acelerar. Você quer o próximo nível? O próximo nível requer um aumento. É um passo em todas as áreas, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Você não pode alcançar o próximo nível de sua vida até que esteja preparada para subir. Trabalhe para o que você quer. Trabalhe você mesma. Ganhe a vida que deve ter. Ganhe a vida que deve ter. Deseja por isso, mas nunca esqueça de trabalhar por isso. Deixe este momento mudar você. Lute por essa vida. Você tem que trabalhar tanto e ser tão apaixonada pelo que faz que as pessoas pensarão que você é louca. Você precisa estar tão apaixonada pelo seu trabalho que ninguém entenderá. Eles certamente entenderão quando você mostrar seus resultados. Quantas horas você está disposta a dedicar? Quantos nãos você pode receber antes de atingir seu objetivo? Quantas falhas você pode enfrentar? Seu próprio sacrifício, seu próprio trabalho, a própria persistência. Você cria a sua própria sorte pelo trabalho que realiza. O que você acredita que é possível e o que você está preparada para fazer de seu sonho e sua realidade? O que você está preparada para fazer? Você está disposta a sofrer por seu sonho? Você está disposta a sacrificar para o seu sonho? Se você não estiver preparada para fazer o trabalho, se não estiver disposta a resistir ao fracasso, nunca alcançará grandes alturas. O que você acredita? O que você está preparada para fazer? Vamos! Desenvolva sua mente. Construa sua mentalidade. Qual é o segredo, então? É o trabalho. Não há limite para quanto você pode crescer e quanto pode alcançar. Você está com fome de sucesso? E sim, é uma escolha. E a pergunta que você deve fazer agora é que escolha você está fazendo? Que coisas você está decidindo ver? Qual vida você quer? Tudo se resume ao que você focaliza. E a pergunta que você pode fazer agora é que escolha você está fazendo 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 agora é que escolha você Obrigado.